E aí galerinha, mais um rolezinho de domingão com a galerinha dos 2 tempos, 4 tempos, muito louca Marrux Varner, Marrux 510 ali do outro lado, uma tarde, muito louca Detezona do Ivan Moleque Louco, Cabernoso, Currugex, XTZ Illuminati 133 Vamos mais no final do pelotão Caralho Soltou o alfuzinho É nóis com a galera Ué Ai, 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 lá, 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 freio, 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 freio Caralho Caiu a pastilha Caiu, tá enroscada ali, ó Tá continuando o rolê, deu um probleminha no freio ali do nosso mano Coruja, vai ser resolvido o bagaço É nóis Marroa o Mini Cooper, zeradinho, zeradinho, velho Que dó Medi 40 já, carai Demoramos hoje Marroa o Mini Cooper, zeradinho, velho, freio, 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 freio Tampai, morru, freio, 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 freio Soltou o Mini Cooper, zeradinho,バイ so Vamos lá, vamos lá, vamos lá . 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